Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom e hoje vamos para uma aula rápida. BB Seguridade, uma ação com excelentes fundamentos, pagadora de dividendos, que está na carteira da maioria dos investidores de longo prazo. Vamos falar dela da sua mínima, gráfico mensal, oportunidade, correção, se está longe da média, perto da média, tudo para você ficar por dentro. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Direto ao gráfico mensal, a gente tem aqui, olha, o fundo em 2016. De 2016 para cá, uma subida espetacular. Saindo do R$10,42, tocando o R$37,58, sua máxima histórica ajustada. Cada bolinha dessa aqui é o primeiro dia de negociação no ano. Em 2016, ela abriu a R$11,89. E olha aí um topo. 2020, R$25,17 daqui. Ela fez correção e correção forte, chegando a perder o fundo do COV, tocando uma mínima no R$14,22. E é essa perna aqui que deixou muito o investidor feliz. Uma perna de 160%. Uma belíssima retomada. Começando o ano de 2022, a R$16,27. No ano de 2023, já abriu a R$27,91. E 2024, ela iniciou a R$31,22. E agora está a R$34,60. Uma ação que vem dando excelentes oportunidades. Vamos direto aos indicadores fundamentalistas. Preço da ação R$34,50. Nos últimos 12 meses, subiu R$14,69. O PL, R$8,23. Está ok. PVP, R$6,86. Está um pouco esticado. E o dividend yield está bacana. Acima da média, R$7,63. Olha aí o gráfico para o alto, bonitão. Nos últimos 10 anos, quem colocou o dinheiro por aqui, teve uma rentabilidade real de R$20,12. Nos últimos 5 anos, R$8,59. Podia ser melhor. Segundo Graham, a ação está cara. Precisa cair 36,88% para ir para o seu preço justo, R$21,78. Você concorda? Presta atenção, viu? Dá uma olhada por aí. Os indicadores fundamentalistas por aqui. Tudo ok. Tudo bacana. A gente vai dar um pulo agora nos dividendos. E como você consegue ver, ela é perene. Paga dividendo todos os anos. Pagou um bom dividendo em 2023. Está descendo um pouco em 2024, como você pode ver. Mas é uma ação com consistência. Meses em que ela costuma pagar dividendo. Fevereiro e agosto. Você já fica de olho por aí. O P-out está ok. Aqui, segundo o Bazin, ela tem uma probabilidade de subir 14,04 com preço teto em R$39,34. Nem eles concordam, rapaz. Cada um numa metodologia. Qual é a sua? Coloca nos comentários. Entre as suas pares. Ela está no top aqui com o PL bacana. PVP um pouco esticado. ROE muito bom. Dividend Yield. Acima da média, R$69 bilhões de valor de mercado. E aqui, só quem não está pagando dividendo é IRBR3, que vale muito a pena. Um bom estudo. Voltando para o gráfico. A gente tem uma ação que no mensal ficou sobrecomprada no IFR e longe da média. E vem para o segundo mês de correção buscando a média padrão de mercado. Você aprende tudo isso por aqui. No gráfico semanal, ela buscou a média e segurou na média. Saiu da sobrecompra. Comprar na sobrecompra. E longe da média é pedir para segurar a correção. Você aprende isso tudo no nosso curso. E eu já mostro para você. Olha aí. O candle de hoje está ficando feio, rapaz. Porque abriu lá em cima e está descendo. Deixando um sinal negativo. Para quem está investindo a longo prazo. É aguardar um sinal de retomada por aqui. Por hora, a correção. E subiu buscando a média. Se perde o fundo, aqui entra o pessoal da venda do trade. Operando a ação. Tentando empurrar o preço para baixo. Dando uma passada rápida no nosso site. Se você não me conhece. Prazer, eu sou o Dom. Abre o mercado todos os dias. 9 horas da manhã. Está aqui o vídeo de abertura de ontem. E aqui na nossa página vídeos. Em domb3.com.br. Tem um curso completo para você. E de graça. De análise gráfica. Assim você vai entender o que é ação sobrecomprada. Máxima histórica. Máxima ajustada. Se você é investidor de longo prazo. Raiz. Esses dois vídeos são fundamentais. Principalmente. Buy Holder. A forma certa. E a forma errada. E mentalidade de investidor de longo prazo. Você compra no dia do aporte. Está fazendo tudo errado. E eu te garanto. Veja esse vídeo. E você vai descobrir. Agora aquele ponto que eu digo para você. Se compraria ou não a ação. E isso não é a regra. Você tem que fazer o seu estudo isento. Independente. Claro. Tomar a sua decisão. Depois desse estudo. Para longo prazo. Sim. Eu teria na carteira. Beber seguridade. A esses múltiplos. E cuidando das operações. E as oportunidades. Melhorando o meu preço médio. Sempre com a leitura do gráfico. De olho. Na média de 21. Na média de 200. E no IFR. Para você ficar por dentro dos nossos últimos vídeos. Olha aí. Banco do Brasil. Petrobras. Klabin. E Bradesco. Vou deixar todos eles no izinho aqui para você. Aqui. Outros vídeos para você continuar estudando no canal. Seguimos juntos sempre. Claro. Se Deus quiser. Muito obrigado.